Você sabia que a Unidave conta com um programa que ajuda diversas empresas da região nesse momento de pandemia? Não? Então confira o trabalho desenvolvido pela CAL. Há cerca de um ano, a consultoria acadêmica universitária da Unidave foi criada com o objetivo de atender micro e pequenos empresários com dificuldades nas áreas econômica, financeira, tributária e trabalhista durante o período de pandemia. Se a gente for avaliar a nossa economia, as nossas atividades, da noite para o dia houve uma parada em termos de venda, em termos de produção e muitos dos nossos micro e pequenos empresários se viram sem o norte. E nesse momento a Unidave se mobilizou por meio dos cursos das ciências aplicadas, administração, ciências contábeis e economia para criar a CAL, consultoria acadêmica da Unidave, onde o objetivo era receber essas micro e pequenas empresas que precisavam naquele momento de orientações, orientações diversas, sejam que fossem na área comercial, que fossem na área de produção, na área de finanças, para que elas pudessem ter um direcionamento do que fazer, de que plano estratégico, de que ações que podiam estar fazendo para poder continuar as suas atividades. Desde março de 2020, a demanda pelos serviços prestados pela CAL aumentou muito, o que tem aproximado ainda mais a instituição da comunidade do Alto Vale do Itajaí. Nós começamos a perceber como essas micro e pequenas empresas precisam de orientação. Muitas delas são criadas, elas começam, mas muitas vezes sem um plano de negócio específico, sem uma orientação de criação de produto, qual que é o canal comercial que ela vai usar para poder comercializar o seu produto, qual que é o custo daquele produto, qual que é a margem de lucro, aonde que ela vai buscar fontes de financiamento, como que ela vai produzir. Então a gente percebeu assim, é uma demanda muito grande. E vindo a um encontro das políticas da Unidave, que quer essa aproximação cada vez maior com a sociedade, com as empresas, ou seja, pegar os nossos cursos aqui de gestão e aproximar das empresas para que o aluno também aprendendo aqui na teoria possa ir para a prática e aí unir o útil ao agradável. Que se tornou, a CAL se tornou, em vez de um projeto, se tornou um programa da Unidave. Então hoje a CAL, ela está aqui para atender as micro e pequenas empresas, as demandas da sociedade, demandas dos nossos próprios alunos. Nós temos muitos alunos empreendedores, muitos alunos filhos de empreendedores, que muitas vezes precisam desse direcionamento. Então a CAL veio para aliar a universidade com as entidades e com a sociedade. Sebrae, CDL, Cravil e Casa do Empreendedor são alguns dos parceiros da CAL. A Fiesc também atua como parceira na busca de fontes de fomento. Então por meio da CAL a gente firmou então uma parceria, para que, como a CAL é um ambiente favorável, para que o nosso empreendedor da região do Alto do Vale do Itagê, ele receba uma sustentação para o seu negócio, por meio do apoio dos professores e dos alunos, a Federação das Indústrias, então, ela acaba se conectando para entender essas demandas da indústria que estão sendo atendidas aqui pela CAL e também aproximando a sua rede de contatos, para que a gente consiga acelerar cada vez mais essas soluções para essas indústrias que estão sendo atendidas. Alguns resultados referentes à consultoria prestada pela CAL já podem ser verificados. Eu, através de algumas dificuldades que a minha empresa vinha passando ao se iniciar a pandemia em 2020, detectamos essa necessidade de um auxílio, e nada mais conveniente naquele momento, um auxílio que até então é gratuito, oferecido pela Unidave, e eu acabei aproveitando esta oportunidade, trazendo este projeto para dentro da empresa Deprada Publicidade, onde a gente buscou avaliar as necessidades que haviam, as dificuldades que a gente vinha enfrentando e achar possíveis soluções. No início do processo, nós fizemos um levantamento para saber quais seriam as necessidades que haveriam dentro da empresa e, através dela, a gente detectou ali alguns pontos, como a parte financeira da empresa, a parte de recursos humanos, a gestão de pessoas e, a partir daquele momento, nós iniciamos este processo pela parte administrativa e financeira da empresa. Criamos fluxo de caixa, criamos controle de levantamento de custos de produtos e serviços e este processo, ele veio linkado a um processo já de estudo que vinha acontecendo através da quarta fase, com o professor Osmar, com o professor Sandro, onde nós fizemos um desenvolvimento de um trabalho, tudo diretamente na prática da empresa, onde essas informações eram números reais que a gente vinha trabalhando e tentando administrar eles de uma forma melhor possível, para que realmente trouxesse resultado e benefício para nós. Eu conheci o Marildo a partir da segunda fase do nosso curso de administração, desde então a gente já vinha discutindo sobre assuntos da empresa dele, onde ele me informou de alguns problemas e desde aquela época eu me dispus a ajudá-lo nessa parte. E quando veio a pandemia e as coisas pioraram para todo mundo, principalmente na parte de serviços, a gente identificou esse problema um dia, que a gente estava fazendo um trabalho na casa dele e eu me dispus a já montar uma planilha de custos e de fluxo de caixa, caso ele quisesse. Em contrapartida, veio a opção de aderir ao projeto da Cal e a gente aderiu esse projeto juntamente com a ideia que a gente já tinha de desenvolver um trabalho dentro da empresa de Prado. Para as empresas eu vejo que é muito boa a consultoria, porque sozinhos nós não teríamos conseguido desenvolver tudo o que a gente fez em seis meses, está fazendo oito agora, então ajudou bastante, várias dúvidas que nós tínhamos, porque eu, por exemplo, não tinha tanta experiência, então com toda a orientação do professor Osmar, principalmente na parte de custos, e do professor Sandro, na parte de contabilidade gerencial, a gente montou um projeto grande, que deu um bom resultado financeiro, inclusive, e ajuste das contas. Então, isso contribuiu para a empresa e com certeza para mim como acadêmico, porque eu estava pondo na prática tudo o que eu aprendi em sala de aula. Para nós está muito claro que o mercado de trabalho, principalmente nós que vivemos muito a realidade da indústria, cada vez mais está exigindo uma competência prática, realmente esse conhecimento do dia a dia de uma empresa, e aqui a gente pode considerar a CAL como um grande laboratório. Então, você ter ali o seu momento prático do seu estudo, recebendo conteúdo, mas também aplicando ferramentas e métodos, ajudando, inclusive, as nossas indústrias e empresas se desenvolverem, e automaticamente você está se desenvolvendo com tudo isso. A CAL atualmente se destina a atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 360 mil reais. Empresas que estão começando ou aquelas que já estejam em atividade há algum tempo e se encaixam na faixa de faturamento estipulada, podem buscar esse auxílio na gestão do negócio. As empresas que tiverem interesse de participarem da CAL, nós temos algumas portas de entrada. Nós temos hoje, por meio do site da Unidável, que você tem um linkzinho lá da CAL, que você pode entrar lá, clicar, preencher um cadastro, e a partir daí a gente estaria agendando um horário para que a empresa venha até a CAL para ser atendida. Nós temos, por meio da Casa do Empreendedor, que também, a partir do momento que vai à Casa do Empreendedor e faz o seu registro, já pode ser atendida diretamente pela CAL. Nós temos, por meio dos nossos alunos, que tem sido uma fonte de vinda de necessidade muito grande, então o nosso próprio aluno, que é empreendedor, que tem a sua empresa lá, também pode vir fazer parte da CAL.